90 anos e outro com 80 Então, ó Daniel, é Crisóstenes, né? Crisóstenes, né? Não, foi Danilo e Daniel Tá, então aqui, o bate-papo hoje aqui é com o seu Crisóstomo que é compositor de Viva a Vida, entre outras 90 anos, tá cantando ao vivo 90 anos ele já fez, né? Já completou E a dupla era Danilo e Daniel E Crisóstomo e Crisóstenes Exatamente, Crisóstomo de camisa amarela e o Crisóstenes de camisa azul Ele com 80 anos e o irmão com 90 Exatamente O pai de vocês já imaginaram que vocês seriam adultos? Não, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos Eu falo qual o nome, por exemplo Não, 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 nós temos todo esse nome É grego Todos os irmãos que chamam isso Crisóstomo Crisóstenes no grego, no antigo, em hebraico É ouro Tomo, boca Crisóstomo, boca de ouro Ele, Crisóstenes, garganta Crisóstenes, garganta O outro é Crisógenes, berço Berço de ouro E esse que está internado lá é Crisósteros Teros, asa Então asa de ouro, boca de ouro, garganta de ouro Olha que legal Uma tradução Mas Crisórdio que ela é garganta de ouro Eu sou folha E a Crisórdio que é a irmã também Esse eu não sei o que que é A Zórdio é garganta de ouro Você é boca de ouro Ela é a garganta de ouro E eu sou Crisóstenes que é folha de ouro E o Gil é Crisóstenes que é asa de ouro E o Gil é o que, Silvano? Eu sou boca de fundo Então nós vamos cantar O que nós cantamos nos filmes do Mazzaropi Há 40 anos atrás Sertanejo tem felicidade Que aqui na cidade não pode encontrar Tem a beleza que a mãe natureza Com toda certeza ele pode ofertar Longe do luxo, da simplicidade Que aqui na cidade não se pode ter Ele não sempre sempre está contente Deu à sua frente um mundo de prazer Ai, sertão em flor A canção que eu canto é envio ao louvor Ai, sertão em flor Tudo em minha beleza, perfume e amor O Sertão em Flor é uma música do meu pai Que ele falou de Valeria E foi a primeira gravação de Sertão em Flor Foi em que ano com as irmãs Galvão Foi a primeira que gravou Foi um dos primeiros discos dos irmãos Galvão Que ano? Em cinquenta e pouco? Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro é a gravação Gente, memória aí não falta A memória também é a minha A pedido do Mazzaropi Que escolheu essa música Para botar no filme E ele não cantou junto com nós Para não atrapalhar nós dois Isso ele falou Então eu vim saber Que eu recebi alguma coisa desse filme Faz um ano Porque eu nunca perguntei para ele Quanto que nós ganhávamos E eu nunca liguei para dinheiro Nunca, nunca perguntei nada para ele Esse sistema Nós fomos de rei preto aqui Ele me contando todas as histórias Que eu nem sabia que tinha acontecido Que eu nunca perguntei Ele cantou até para o Marechal Rondon Olha Aí foi Entendeu? Bacana Então esse cara É famoso Em qualquer lugar do Brasil Grande Crisóstomo E o bate-papo aqui é com eles Danilo e Daniel Tony Sampaio Eu adorei que vocês vieram aqui Não para ficar as músicas para vocês Não, isso aí é um prazer nosso Mas para contar essa história Eu estou com o irmão agora Hoje Hoje eu estou com o irmão Gil Que era um bozo Ele está na UTI Infelizmente Está lá Deu o AVC Deus ajude Que ele consiga voltar Andar e falar Verdade Esse aí é o Crisóstomo Quando ele tinha Dez anos Dez anos Ele começou a cantar Com dez anos Ah, top Ele fez uma música Que o Tonique Tinoco cantava Moreninha Como as pelas Mimosa Em Guarafront Eu te adoro Te namoro Moreninha Meu amor Aí não lembrava Porque meu irmão Fez a música Ele pôs o nome do pai dele Depois de muitos Ele fazia um turco Chamava Salim Ele falava Que nem os caras Que vendiam O surco Aí ele Essa época Aí ele Eu sabe aí Aí fazíamos o show Eu e meu pai Meu pai Moreninha Se soubesse É sua Eu só ia fazer um show Eu já não sabia quem era Eu botei o nome do meu pai Mas agora nós vamos remendar Vinte anos depois Olha isso Que que aconteceu Espanhola Italiana Que ele ia ter doido Cantavam mesmo Que ele lá E daí ele descobriu Que eu cantava Eu passei Eu passei Eu vou fazer um show Com essa roupa aqui Aí ele trouxe aqui em São Paulo Pra mostrar pra um cara Pra eu cantar Num programa de auditório Que não é a televisão E eu sou em 45 Aí o cara lá Um gordo lá Muito simpático Pegou eu Porque quando foi O microfone Da rádio Tupi Não baixava Aí puxou E não baixava Aí puseram a cadeira E esse cara Pegou um pedacinho Tudo Me pôs em cima da cadeira Pra passar o microfone E tava fixo Manoel da Nóbrega Manoel da Nóbrega É o cara que Pai do Carlos Carlos Alberto de Nóbrega Pra passar a nossa Pra cantar Foi um sucesso Numa auditória Na 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 Pré-da-tula-mesquina Da rádio Da rádio Da rádio Tupi Ela tá gravando O show é pra ela Então o show O show nosso Aí meu pai vinha Abria Cantava Depois me chamava E eu vinha Cantar uma música mexicana Mi maior Ai caramba Cuanta felicidade Ai caramba Como da podre pagar Tengo um cabalho Tordinho de cruzada Ai caramba Cuanta felicidade Essa é a primeira música Que ele cantou Quando ele cantava Ai sucesso né Sucesso Só que naquele tempo Não tinha TV Não tinha nada A gente Meu pai chegava na cidade Aí passamos Viajar Então ia na rádio Fazia uma apresentação Na rádio ao vivo Que nem foi agora Com a improvisada Né E depois fazia um show No cinema Num desses shows No comecinho Mesmo Quando eu nasci O show era Meu pai e meu filho E não era pai e filho É pai e sobrinho O meu pai Autor de Chalana De Beijinho Doce As irmãs Castro Que chamava de Pia Doce De Beijinho Doce Badu Que era um cabaritê Contava piada De garota borboleta Que piada De boate Que meu pai Cantava música Italiana E mexicana E aí Posteriormente Passou É eu entrar no show Aí mudou Só meu pai E eu Aí passamos Viajar Os dois Qual era o nome Do seu pai Sua Prisóstomo Nho Faria Nho Faria Odilon 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 Faria Autor de Beijinho Doce Não Esse era meu pai Doce era meu pai E Chalana E outras tantas Ah tá Então Daí Aí passamos A fazer um show Então meu pai Chegava Vinha cantar Uma música Para arrebentar Lá Escreve E tal E agora Vamos chamar Aí o menino Prodí Desculpa Era o menino Prodí Na época Aí eu vinha E cantava Vestido Mexicano Aí caramba Aí eu saia Ele cantava Uma piada Aí agora volta Crisóstomo Agora imitando O humorista Zé Fidelis Que era o humorista Da época Tinha disco Davado e tudo Aí Aí vai Amigo Seu trinta É muito bonito Transmite O chefe Tioca Trinta 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 Os cavalheiros Usam Missosas Casacas Esmucos Etc As senhoritas Viam Díssimas Soares De longas Caldas Rompem Orquestra Os pares Deslizam Pelo salão Nesse momento Um cavalheiro Por acaso Pisa na cauda Do vestido Da senhorita Esta se voltando Se irritada Diz Um cavalheiro Mas a cada animal Nesse salão E ele É verdade Acabei de pisar Um rabo de uma Agora mesmo Aí o povo Ria Aí tá Suícil Se o maneco Da vida Se avorceu Fechou-se lá No banheiro Cheirou O banheiro Eu sou Um cabra valente E quando Doído Desespero E fiz Suas dedos Na boca Não Jardo Porque Não Quero Um cachorro No deserto Cuidado Quase Estrou Andou Mais de Vinte Dias E Nenhum Porto Encontrou Aí Pau É Que eu saí Aí meu pai Cantava mais Alguma coisa Cantava mais Alguma coisa Agora volta Crisóstomo Imitando O Grande Mário Para o Xande Daí ele sentava Uma cadeira Porque ele não tinha Uma das pernas Tinha uma cadeira Infelizmente Não podia se Pomover Aí fazíamos Telepatia Ele sentava Na cadeira A venda Nos olhos E eu saia lá O que eu tenho De novo Sobre Irmão O que ele ainda Ia respondendo E eu Entrava já De uma bata Um iguadinho Chinês Aí tudo saia Aí ele cantava Mais uma Agora volta Crisóstomo Aqui para Com a mão A dupla Comigo Vamos imitar Agora todos De Florentio É o santo Entristeceu Lembra Que ele sabia Que vinha Cantar Sempre de tardinha Encontri Sonho E morreu Rosa Rosa Desapareceu Eu não choro Mas eu sei Que ninguém Sofre tanto Quanto Eu Eu fazia Primeiro Para fazer Sim Era só Um violão Sem Microfone Esse é o Crisóstomo Autor de Viva a Vida Entre outras Várias O pessoal conheceu Como é que nasceu Eu não lio mais Eu não lio mais Eu não lio mais Eu não lio mais A Piquitita Deixa eu falar Deixa eu falar Para tirar essa dúvida Sabe Ó Deixa eu pegar Quando Danilo e Daniel Cantavam Era uma Kombi dessa Ó Chamava Corujão Da Madrugada Que nós viajava A noite inteira Patrulha da Madrugada É Patrulha da Madrugada Chamava essa Kombi E nós Era assim Era uma dupla Que parecia Os marcianos Tinha umas coisas Que ninguém tinha E nós Tinha conjunto Em 1965 Nós já tinha Conjunto de banda Então esse negócio O Chororó Gravou a primeira vez Também Em orquestra Mentira Nós gravamos Em 72 Com orquestra Mãe Preta Que tem 5 milhões E meio De visualização Até hoje E na realidade Descobri depois 59 59 Aí Gravamos Como nós Era muito moderno Nós era tudo E nós não Era uma música Sertaneja Nós era uma música Diferente de tudo Então ele vai cantar O Piquitita Como nós A gente cantava No tempo Que a gente fazia Depois em 84 Eu já tinha feito Todos os programas De televisão E quase inauguramos Todas as televisões E daí Fizemos o Mazalope A Ayrton Rodrigues Que era o maior programa De Almoço com as Estrelas Então eu não tinha Mais o que fazer Eu já tinha feito tudo E eu nunca gostei De cantar Música Sertaneja Eu sempre fui Música Popular Eu fui sempre romântico Então eu cantava Aqui para divulgar O nosso circo E de vez em quando Eu vou fazer Programa de televisão É um cara que me conheceu Quando eu era Jipim 51 E quando falava E eu sentava E ficava lendo Tex Wheeler E o meu parceiro Fala Alemano Você não falou Com ninguém daqui ainda Não vai falando Se eu estou lendo aqui Depois você me apresenta Aí quando Ele falava Isso aqui É o Danilo Daniel O cara me abraçava Começava a chorar Eu sou seu fã Eu pensei Que eu nunca mais ia ver você Eu nunca mais vi você Por que você não foi Na minha cidade Depois cantar de novo Falei Porque eu só usava A televisão Para anunciar o meu circo Que era o pop Eu não cantava Por dinheiro Eu cantava Só por gosto Então a gente gravava Para isso Depois quando eu vi Que era Parei de cantar E as músicas Viva a vida Tchau Tchau Piquitina Temo para todo mundo E todo mundo Fez sucesso com elas Era o terceiro disco Nosso De rebentar Só que daí Eu ia ter que viajar E eu sofri Viajar Porque eu era motorista E eu pegava Aquelas estradas de terra Mataburro Pelo amor de Deus Eu nem quero lembrar Daquilo Então A sensação Nós indo cantar Numa rádio Chamada Rádio Que é hoje A Globo Naquele tempo Era Nacional É a Rádio Nacional Nós cantaram Naquele tempo O Belmonte Antes de ser O Belmonte O Araí Ele ia na festa Na roça Tocar pra nós Ele era Nosso sonista Agora o Belmonte Vem pra acompanhar Os Eles falavam Que nós éramos Os chineses Que nós éramos As roupas Que nem do 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 Rosa Coisa Madalena Lá É Aquelas Minha mãe Fazia aquelas roupas Então O Que eu apresentava E agora A música A dupla da China Crisóstomo e Crisóstenes E eu tive a pensar Que nós éramos chinês Não morria né Não existia Não existia Não existia Não existia Não existia Era só rádio Então nós temos Apenas Aí Vamos lá E o que que diz Que ela entrava no tom Eu 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 Jesus Eu 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 Falei, bom, aí me estalou aqui, falei, você, tá bom, você tem coragem de canar, tem, aí dá uma gracinha, aí fui lá na técnica, falei, dá o microfone para mim, que ela vai dublar, o cara, essa criança, esse é o microfone, custa 9 mil reais, se cair, sai o telefone, não, não pode deixar, eu respondo, só não precisa ligar, precisa entregar para mim, mas não vai ligar, não vai dublar, vai, mas não liga, não dá som, aí, na hora lá, eu fiz a voz, não, vai cuidar, papazinha, e ela cadou, pensa que saiu, mas na voz dela não saiu, se eu fosse sair, eu vou cuidar, e ela pensou, agora há pouco tempo que eu contei essa história, eu falei, pai, não conta mais essa história, não, aí eu vi o negócio lá do milionário, falou que era tanto, aí eu despecho da história, né, aí o filho do nono fez a base lá, me acompanhou bonitinho, cantei, foi bem pra caramba, aplausos, aplausos, foi no ginásio do Pacaembu, tinha gente enfiado naquelas grades, naquelas ferramentas, E tinha um festival ferrado, aquele tempo, Não era só dos baianos lá, não, Aí, eu fiz a voz, tudo certinho, Aí, repito, agora vão as cinco finais, viu, é agora, já foi embora, né, agora, daí o violão, vai voltar fazendo, cantando, cantando o merrante de ouro, Uma dupla cantou uma moda de viola mais boa, mais boa, ficou em terceiro lugar, E agora, Danilo da dupla, Danilo Daniel com a dupla Piquitita, eu pego o violão da viola, eu voltei lá e cantei mais uma vez, Aí deu, primeiro lugar, Riozinho, com as galvão, segundo lugar, essa moda de viola, eu não lembro qual é, Terceiro, berrante de ouro, vem minha vida, meu berrante não é ouro, não, é ele que me deu mais, Pois é que me deu você e você que me deu amor, né, do Zé Fortuna, ali o Zé Fortuna matou ao lado ele, o Carlos Sérgio, o Gilzinho dele, Era fogo, fogo, ali não era fácil, né, e agora em quarto lugar, Danilo da dupla Piquitita, saí de lá, só que teve um pequeno detalhe, De Riozinho, seis minutos leva, é uma, uma ópera, a ideia dele é montar um, um, é um... Haja memória com a Catópolis? Não, maravilhoso, é espetacular, e, e daí, quando saiu na, o povo indo embora, Naquele Pacaembu afora lá, tá cheio de caro lá, em todo lugar do Brasil, é só um negócio, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Lá na Band, né? Na Band? São Verde, né? São Verde, né? São Verde, né? Lá no Tuniclo, Velotatu, viu? Tudo lá nos fazia. É São Verde. Aí... Então, na verdade, como o Controle 36, que é sucesso, Amigo da Noite, que é Canção Rodrigues, que é sucesso nosso, o Jipinho, e põe... Tchau, piquitita. Aí o doutor vai pra... Isso é igual que fez igual, é só na roda aí. Não tem comércio, não. De como se não tem, se estourou, disparada, com o Jair Rodrigues, esse povo aí, tudo aí e... Ah, mas aí é outra coisa. Aí já tava trabalhado antes, muitos tempos... Pessoal, esquece aí. Eu vou tocar pra vocês, meu santanque, por favor. Então... É... 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 A CIDADE NO BRASIL